Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e se bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez eu vou estar falando se o Moto G20 esquenta ou não. Então gente, esquenta, mas não é nada de exagero gente. Os aparelhos do Samsung geralmente esquentam muito mais do que esse Moto G aqui. Geralmente, quando eu estou jogando, jogando muito mesmo, ele esquenta mais na região da câmera aqui, do leitor digital, nessa região aqui. E na tela também, mais nessa região de cima. Provavelmente é porque o processador dele fez por aqui, né? É o que eu acredito, né? Lógico que eu paguei pra ver. Mas não é nada que vai incomodar gente. Esquenta significa morno. Onde ele esquenta mais, que eu percebi, é se usar a câmera. Por exemplo, se você ficar gravando vídeo, né? Por muito tempo. Ainda mais se o aparelho estiver carregando. Aí sim gente, ele vai esquentando, esquentando bastantinho. Mas é lógico que não é nada pra pegar fogo gente. Só esquenta de ficar morno. Ficar morno e ele talvez comece a incomodar, mas não de pegar fogo, né? Porque alguns celulares esquentam e dá pra você colocar um ovo aqui em cima e fritar, né? É, mas então é isso gente. Se você quiser comprar um aparelho pra jogar, e ele tá com medo de esquentar muito, E ele não vai esquentar muito. Não é nada que ele não dê pra suportar. Então é isso gente, uma dica bem simples e rápida. Então, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha, inscreva-se e marque o sininho pra não perder meus vídeos. Obrigado a cada um de vocês, essas todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.